A lua tocou a dona de um bordel Pedia a cada espelha fria Brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrando o céu Chupavam lanchas torturadas Que isso o corpo louco Um bebado com chapéu corpo Fazer e vermelho frio E a noite do Brasil, meu Brasil Que chora, sonha com a volta do irmão Vem tio, com tanta gente que partiu Do rabo de foguete Chora, a nossa sócia mãe de tio Chora, o mar e a gente faria que eu sou do Brasil Mas sei, eu sei que uma dor assim por gente Não pode ser insutilmente A esperança, canta Na porta-pamba de sombrinha E em cada passo, minha voz se machuca Nada, a esperança equilibrista Sabe que chora e contida Tem que continuar Ai, eu sei, eu sei Se uma dor assim por gente Não pode ser insulmente Não pode ser insulmente A esperança, canta Na porta-pamba de sombrinha E em cada passo, minha voz se machuca Não pode ser insulmente A esperança, a esperança equilibrista Sabe que chora e contida Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar